Música Olá, começa agora mais um programa Curto Circuito Fora do Eixo Um objetivo muito simples hoje, que é ensinar você, o seu coletivo, a participar desse programa Vocês sabem que ele é aberto para receber matérias, reportagens, coberturas, indicação de bandas de circuito fora do eixo inteiro, e hoje a gente vai ensinar como captar um áudio legal com o pessoal do LUMO, lá de Pernambuco, e também como enviar o programa para mim para eu poder formatar ele aqui e pôr ele na web no final e quem está fazendo isso é o pessoal de Cuiabá, do público então vamos acompanhar, começando pela captação de áudio Música Olá, circuito, tudo bem? Eu sou o professor Falcon e venho aqui ensinar a vocês como fazer a clavação de um evento ao vivo Acompanhe Então gente, esta é a simulação de uma transmissão ao vivo Para tanto, usamos estes equipamentos Do nosso lado esquerdo, vemos uma mesa de som maior que representa a mesa de som do local onde você estará transmitindo Para simular uma transmissão de áudio, colocamos um iPod conectado à mesa Da mesa de som da transmissão, você terá que ter a sua própria mesa de som No caso, esta mesa de quatro canais Na mesa de som, é necessário passar o sinal para um computador Você apenas precisa ter o programa Audacity Opa! Entramos no Audacity Vamos aqui Em Editar Preferências Aqui Qualidade Escolhemos 48 mil hertz Que é a frequência das câmeras de filmar Damos OK OK Esses são os cabos que você precisará para fazer a sua transmissão Dois cabos Canon P10 Que vai passar o sinal da mesa de som para a sua mesinha E aqui embaixo temos duas opções Do lado esquerdo Do lado esquerdo Temos um cabo P10 estéreo com saída P2 Essa saída pequena aqui Ou você pode usar um cabo duplo XLA LCA LCA na verdade Passando para um P10 com adaptador para ficar P2 Primeiro O canal ligamos no stereo alt da mesa de som A ponta P10 A ponta P10 Nós vamos ligar aqui na nossa mesa Repetimos o processo com outro canal Agora Vamos passar o sinal do áudio Da nossa mesinha de som Take out Saída Ligamos E agora vamos passar Para a entrada do microfone através de um adaptador Indicamos que você confira na mesa de som com um fone de ouvido Para tanto Você pode observar no nível de entrada daqui Esse cabo é um P10 estéreo Por favor, levando o P10 Essas duas listras pretas aqui Significam que o cabo é estéreo Pois bem, de um lado ele é P10 E do outro, o que vai para o computador Ele é um P2 Também estéreo Vamos ligá-lo Já Ligamos na saída de fone de ouvido Esse aqui nós controlamos o volume de saída Daí ligamos na parte de microfone do computador E ok Podemos gravar Está muito alto Estourado Então nós vamos Na própria mesa de som Controlar As frequências Estamos diminuindo Procurando Uma faixa estável De transmissão Agora Vamos conferir Se a nossa gravação saiu tudo ok Vamos lá Olha lá Rock em Tudo bem Tudo bem Rolou tranquilo Você precisa exportá-la como Wave Porque é um formato que não perde qualidade Para tanto Você vem aqui em arquivo Exportar Digita o título Clica em ok Escolhe a pasta onde será salvo Ok Exportar como Wave Exportou 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 como Wave Muito em breve Novas dicas Um abração Ah, esse professor Falco é uma figura mesmo Espero que ele volte em breve Para poder ensinar mais coisas para a gente Mas quem vai ensinar agora é o pessoal lá do público Ensinar como postar na web o programa O bloco deles para poder entrar no programa De uma forma simples e legal E eles estão com muito bom humor também Para ensinar a gente a fazer isso Vamos acompanhar aqui Olá! Primeiro, vá até a pasta onde está o vídeo exportado Não é necessário fazer nenhuma conversão de formato Você deve clicar com o botão direito no vídeo E selecionar a opção Adicionar para o arquivo Agora, na janela do WinRAR Dê o nome desejado ao arquivo E no canto inferior esquerdo Marque Zip100 98.078 KB Com isso, o RAR compactará seu vídeo em vários arquivos de no máximo 100 MB Para enviar as partes Para enviar as partes compactadas do vídeo Utilize o site mediafire.com Ele faz o upload de arquivos com no máximo 100 MB Então, será gerado um link de download para cada parte do vídeo Que o Rafa do Massa Coletiva Baixa, extrai o vídeo E faz a edição final do programa E faz a edição final do programa Doutor, é uma senhora? Eu não quero deixar assim Eu não quero já E não é... É... Obrigada E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma